Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o Renato Vilela, repórter da DBO, e vou apresentar mais uma edição do projeto Manejo Eficiente, parceria entre a DBO e a Elanco. Obrigado pela presença em nossos canais de comunicação, www.portaldbo.com.br, nosso canal no YouTube e também no Instagram. Nessa terceira edição do projeto, vamos falar sobre o controle de moscas, que causam irritação, incômodo, estresse e transmitem doenças, ou seja, muito prejuízo para o mosto produtor. Vamos falar também sobre as estratégias de combate da mosca dos chifres, velha conhecida dos produtores, e da mosca dos estábulos, uma praga presente há pouco mais de 10 anos e de difícil controle. Vamos tratar ainda da mosca varejeira, a mosca do Berne e a mosca doméstica, que muita gente acha que é uma praga urbana, que incomoda um pouquinho ali dentro de casa, mas não é bem assim não, ela pode transmitir várias doenças. Mas quem vai falar sobre todos esses assuntos e tirar as suas dúvidas é o veterinário Otaviano Pereira, que é gerente técnico de bovinos de corte da Elanco. Otaviano, obrigado pela presença em mais este capítulo do nosso projeto Manejo Eficiente. Boa noite, Renato. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. E vamos falar hoje de um tema que eu acho que não existe quem não conheça o problema, convive no dia a dia e, sem dúvida, tem muita história para se falar de moscas na veterinária e também dentro do cotidiano das pessoas. Perfeito. E lembrando que você pode participar. Escreva para a gente e tire a sua dúvida. O número do WhatsApp é esse que aparece no canto aí embaixo da sua tela. Otaviano, com o retorno das chuvas, esperado o retorno das chuvas, e o aumento da temperatura, a gente tem também uma infestação maior de moscas, que aproveitam o calor e a umidade para se reproduzir e se multiplicar. Uma dessas pragas, bastante conhecida, é a mosca dos chifres, aquela que o produtor conhece muito bem, que pousa ali, de cabeça virada para baixo, muitas vezes na região dorsal desse animal. É uma velha conhecida presente há muito tempo aqui. Vamos até dar uma olhada para a gente ver a característica dessa mosca. Ali, Otaviano, a gente vê, né, que é a mosca dos chifres, perdão, ela fica ali, pousa de cabeça para baixo. Queria que você falasse um pouquinho, como é que ela se reproduz, né? Por que no verão a infestação é maior? Bom, Renato, na verdade, o clima, ele sempre é um fator predisponente à modificação de insetos, ácaros, uma série de parasitos que incomodam o processo de produção. Então, a umidade e temperatura sempre são os fatores mais propícios à multiplicação dessas pragas. Agora, na entrada da estação das águas ou da primavera, nós temos exatamente esses dois fatores. Muita chuva e temperaturas elevadas, o que faz com que as moscas acelerem muito o seu sistema reprodutivo, vamos dizer assim, o seu ciclo biológico. Geralmente, essas moscas, elas têm uma reprodução sexuada, existem moscas machos e fêmeas, elas acasalam e procuram um substrato para colocar seus ovos. Esses ovos eclodem larvas, essas larvas vão ter, geralmente, três estágios, passa larva de primeiro, segundo e terceiro estágio, formam uma pupa e essa pupa depois já eclode uma mosca formada. Não existe mosca imatura e mosca adulta, só existe a mosca adulta. Todo esse processo, ele leva mais ou menos 15 dias, no caso das moscas, do chifre, se as condições de clima são bastante boas. Então, você imagina, a mosca hoje bota um ovo, daqui a 15 dias já tem uma nova geração de moscas. Geralmente, as moscas põem, durante um período de três semanas, por volta de 300 ovos. Cada mosca produz 300 e no espaço de 10 dias. Por isso que a multiplicação é muito rápida e exponencial dentro das propriedades. O que a gente pode falar de prejuízo dessa mosca? Ela causa estresse, a irritação dos animais, ela é hematófaga, né? Na questão da mosca do chifre, falar do consumo de sangue, ele é praticamente irrisório. São micro-MLs que ela vai consumir. Porém, ela causa picadas muito dolorosas e várias picadas consecutivas. Portanto, os animais têm casos, por exemplo, relatados de vacas que chegam a perder... Animais com 500 moscas no longo chegam a perder 40 quilos de peso ao longo de um ano. E vacas chegam a ter uma diminuição de até 20% da produção leiteira. Isso tudo causado pelo estresse dessa picada. Os animais não param, passam o tempo todo se movimentando, batendo com o rabo, batendo com a cabeça. Você mesmo comentou que elas ficam muito... As moscas se concentram muito nessa região do pescoço, das cruzes, do dorso do animal. Então, o animal passa o dia todo batendo com a cabeça, tentando, de forma improdutiva, tirar essas moscas. Elas voam e voltam, voam e voltam, e picam, picam, picam. Isso faz com que o animal realmente fique muito estressado. E o grande problema da mosca do chifre é que ela pica durante o dia e durante a noite. Ou seja, o animal não tem descanso. Essa falta de relaxamento, de descanso, impacta diretamente na produtividade dos animais. Por isso que o controle é bem importante. Tá vendo? E eu tenho uma curiosidade aqui. A mosca do chifre está presente no Brasil nos primeiros relatos desde a década de 70, quando ela foi identificada pela primeira vez no estado de Roraima. Mas eu me lembro de uma época, nos anos 90, em que se falava muito no uso daquele visor rola-bosta. Que ele chegou, muitos, a serem importados da África. Explica pra gente como é que esse besorro atua no controle da mosca do chifre. Muito se falava desse controle biológico da mosca utilizando esse besorro. E por que a gente não tem ouvido falar tanto nesse besorro? Renato, a função... Os coliópteros todos, esse grupo dos besouros, eles são coprófagos. Então, esse besouro, ele destrói o bolo fecal. Porque o ciclo da mosca do chifre, ela acontece de uma forma muito simples. A mosca pica no lombo do animal, voa até um bolo fecal, geralmente do animal mesmo, que ela está parasitando, coloca, faz uma ovoposição, mais ou menos 20 ovos, e volta pro animal. Às vezes até volta pro animal que tá ao lado. Não necessariamente ele volta pro mesmo hospedeiro. E esses ovos ficam naquele bolo fecal, e como eu já comentei, num período aí de 10 a 15 dias, eles podem gerar uma nova leva de moscas. Esses rola-bostas, que fundamentalmente, inclusive se trazia da África, uma espécie chamada ontofagos gazela, porque é um besouro muito ágil pra destruir o bolo fecal, ele seria pra destroçar as fezes, fazendo com que eu não tenha condições de multiplicação dessas moscas. O grande problema é que eu preciso de um volume gigantesco de besouros pra poder ter um impacto relevante nesse tipo de situação. E também, uma das características que o próprio ontofagos, lá na África, ele se multiplica muito em bolo fecal, por exemplo, de elefante, de hipopótamos, de rinocerontes, ou seja, que são bolos fecais muito maiores que o bolo fecal de um bovino. Então, ele não encontrou aqui um habitat muito bom pra sua multiplicação. Isso se trabalhou bastante isso nos anos 90, alguma coisa nos anos 2000, mas depois, realmente, a gente não escuta muito mais falar, porque as técnicas estão mais focadas no controle no animal. Isso seria, vamos dizer assim, um controle biológico do processo, que é vantajoso, pode acontecer, mas não seria, assim, o foco hoje mais trabalhado, por questões principalmente operacionais. Perfeito. Quando a gente fala, por exemplo, de combate de carrapato, por exemplo, a gente menciona muito o controle estratégico. Em determinadas épocas do ano, o produtor faz ali o controle pra manter a população desse parasito mais baixa e evitar os prejuízos. No caso da mosca dos chifres, existe algum controle estratégico a ser feito ou não? Se a infestação está alta, você vai lá e controla quando percebe o incômodo nos animais, enfim, ou tem um controle estratégico pra ser feito? Geralmente, se trabalha pra mosca do chifre, um limiar de 200 moscas pra se tomar alguma medida. Abaixo disso, não se teria um, vamos dizer assim, não se faria nenhuma ação mais contundente em relação às moscas. A partir de 200, 300 e mais moscas, você começa a tomar algumas medidas de uso de inseticidas, pulverização com organofosforados ou mesmo com piretroides. se usa muito brinco impregnado com organofosforado, as técnicas são as mais variadas. Qual é o grande problema hoje? Nós temos já níveis de resistência bastante elevados em algumas populações de moscas a esses ativos tradicionalmente utilizados. Portanto, a gente precisaria pensar em estratégias de médio e longo prazo. Por que que agora, qual é o tratamento estratégico? É nunca deixar a população de moscas crescer desenfraiadamente. porque se nós vemos que a cada 10, 15 dias você tem um aumento de uma mosca botando 300 ovos, se nós não fizermos nada agora, daqui a pouco nós temos milhares e milhares de moscas para ter que agir. Portanto, começar os programas de controle no começo da estação das águas é vantajoso porque você pega uma população que está diminuída em um número e com isso a gente consegue ter um efeito mais efetivo. O uso, por exemplo, de lactonas macrocíclicas é conhecido também que seriam a doramectina, por exemplo, nós temos até o caso do trocídio, que é uma doramectina, mas, por exemplo, as lactonas macrocíclicas elas são excretadas nas fezes. Existem trabalhos que mostram que animais que são tratados com ivermectina, com doramectina, podem ter uma redução na produção de larvas nas fezes, uma vez que a larva pode ser, pode ingerir as fezes com resíduos de doramectina e de ivermectina, não chegando aí a fase de pulpa. Seria um tratamento indireto, vamos dizer assim, depois do tratamos para verminose e pudemos controlar um pouco a questão da mosca impactando aí o ciclo biológico dela. Eu ia te perguntar justamente dessa questão da resistência, no caso do controle da mosca do chifre. Você já disse que isso acontece, isso tem acontecido. No caso do carrapato, a gente tem aquele exame o biocarrapaticidograma. Quando eu escrevi essa palavra, eu falei, deixa eu ver se eu vou conseguir ler o TP, que é aquele exame que avalia a eficácia do carrapaticida. A Embrapa faz aquele exame. No caso da mosca, como é que dá para saber se elas estão resistentes ao produto que está sendo usado? Como é que o produtor consegue perceber isso? Que dica, que recomendação você daria para ele se atentar a esse ponto? Infelizmente, a campo fica muito difícil você fazer algum teste laboratorial para conseguir ter uma resposta. Geralmente, é muito mais um método de tentativa e erro, só que muitas vezes a gente vê que o produtor reclama que não está funcionando um determinado produto, mas talvez ele esteja usando numa concentração errada. Por exemplo, utilizando um piretroide, a gente sabe hoje que os piretroides precisam de um pH para que tenha efetividade. O pH da água não pode ser muito ácido, perdão, muito alcalino, ele precisa ser mais ácido. Então, com isso, talvez muitas vezes a gente não vê um resultado efetivo, acho que o problema é do princípio ativo, mas é um problema do processo de utilização. Portanto, utilizando corretamente os produtos, se você fizer uma aplicação e mesmo assim a população de parasitos seguir elevada, você pode suspeitar que a população de moscas está resistente àquele ativo. A mosca, ela consegue se adaptar, já tem, inclusive, populações resistentes a piretroides, a organofosforados, a carbamatos, a fipronil, todos esses ativos que a gente usa muito comumente para o controle das moscas, nós já vemos níveis de resistência. Como é que a gente previne resistência? Utilizando corretamente as moléculas que nós temos, evitando qualquer tipo de formulação caseira, utilizando, por exemplo, produtos agrícolas misturados com óleo de soja ou óleo queimado. A gente viu várias coisas serem feitas, principalmente no final dos anos 80, dos anos 90, se pegava carrapaticidas, se misturava em mini doses com óleo queimado e se aplicava no longo dos animais. No começo, funcionou bem, até o óleo queimado muitas vezes tem um efeito repelente, mas aquela baixa concentração dos inseticidas levou à seleção de populações resistentes de moscas e hoje, mesmo usando doses elevadas dos ativos, você não tem o efeito da eficácia, porque, lamentavelmente, o parasito, vamos dizer assim, se adaptou. O processo de resistência é um processo de adaptação ao desafio do inseticido. Uma parte da população não morre, reproduz, e os filhos dela também são igualmente resistentes. Então, Taviano, quando a gente fala nesse tratamento, nesse controle, você mencionou na época das águas, esse limite ali de passar de 200 moscas por animal já é um sinal de que tem que ficar atento e começar a fazer o controle, você mencionou, começa ali no início das águas, quando você começa a ter essa explosão para ir reduzindo um pouco essa mosca, e o ideal é você poder monitorar durante esse período de verão, de temperatura alta, de umidade, para então conseguir fazer um bom controle? Perfeito, e muitas vezes, Renato, a gente trabalha o conceito do programa integrado de controle de pragas. Por exemplo, eu faço uma pulverização com piretroide, com um organo fosforado, pensando em controlar as formas adultas do carrapato, muitas vezes eu já tenho um efeito sobre as moscas também. Ou eu estou controlando, por exemplo, eu uso um tirovom para fazer um controle de mosca do Berne, eu já estou evitando também outras moscas como a mosca do Chifres. Quando a gente começa a trabalhar diferentes programas de controle de pragas, nós temos a oportunidade de atirar numa praga e acertar na outra também concomitantemente. Dessa forma, você está diminuindo a população. Dizer que nós conseguiremos erradicar as moscas é muito, muito improvável. Nós vemos, por exemplo, os Estados Unidos na década de 40, eles erradicaram com muita eficácia o carrapato, não existe carrapato nos Estados Unidos, mas eles nunca conseguiram sucesso no controle da mosca do Chifres. Portanto, ela é uma mosca que realmente tem processo de adaptação muito grande. Desde o século XVIII, nós já sabemos da existência das moscas, tanto na Europa, depois da Europa entrou nos Estados Unidos, depois colonizou toda a América Central, entrou na América do Sul e acabou chegando até o Uruguai. Nós temos que evitar, através da vigilância sanitária, a migração dessas pragas. Quando nós vimos que saíram cargas de animais do norte do país para o sudeste e depois para o sul, e a mosca, ela não cruzou o Brasil voando, ela cruzou de caminhão em cima de animais sendo transportados. Isso mostra que a gente precisa ter uma vigilância sanitária para essa e para outras doenças, evitando, assim, a disseminação de pragas no nosso país. O Taviano, tem uma pergunta aqui, já, do Ricardo Ferreira, Minas Gerais, não identifica aqui a cidade, mas ele faz a seguinte pergunta, quanto tempo dura o brinco no controle da mosca dos chifres e se tem que colocar no rebanho todo? Tem que colocar em todos os animais? Está vendo como é que é esse controle? Você mencionou, tem vários tipos, é puron, é pulverização, tem brinco. Aproveita esse gancho para falar um pouquinho desses problemas. Essa pergunta é muito boa, porque, assim, o brinco tem uma eficácia muito boa. O problema é que o uso do brinco é finito. Depois de 30 dias, 45 dias, a concentração de organofosforado que ele tem na impregnação é muito baixa. Então, o brinco eu preciso colocar e eu preciso retirar. A grande maioria dos produtores coloca o brinco e o brinco sai da orelha quando ele cai. Ele tem que se deteriorar a um ponto de ele cair. E o que vai acontecendo? No começo do uso, a concentração de organofosforado desse brinco é alta e ela tem uma eficácia boa. Ela vai diminuindo gradativamente até chegar em níveis que são não letais. O brinco, então, ele mata, mas também se eu não tirar o brinco ele começa a ser uma fonte de surgimento de resistência. O ideal é assim, que a partir de 30, 40 dias, dependendo do brinco que eu estou utilizando, porque existe uma série de brincos no mercado, não vamos falar de marcas até aqui, mas você use um brinco de qualidade, mas principalmente faça o controle retirando o brinco depois do período de vida útil dele. isso evita, retarda um pouco o surgimento de resistência aos ativos dos brincos. Ricardo Ferreira, lembrando que você pode participar, mande a sua pergunta como o Ricardo, coloque aqui no WhatsApp que aparece no canto embaixo da sua tela. Como a gente tem muitas moscas para falar, vamos parar um pouquinho de mosca dos chifres e vamos direto para a mosca dos estábulos, uma praga também de difícil controle. Está vendo? Sabe, quando eu fiz a primeira matéria, sobre essa mosca em 2019, eram produtores ali do extremo sul da Bahia, eles se latavam surtos, que viam os animais, eu até me lembro de um vídeo que eles mandaram em reboleira, se movimentando ali em ciclos para tentar fugir ali da picada do inseto. E depois vieram os casos mais comuns, que a gente ouviu falar muito, no noroeste de São Paulo, sempre associados a regiões próximas as usinas de cana de açúcar, usinas de álcool. Tem até aquela questão acho que do vinhoto, a gente até preparou aqui, separou uma imagem para poder mostrar que este vinhoto ele é bastante utilizado na adubação, ali o pessoal utiliza na fertificação e o pessoal associava muito esse vinhoto com a proliferação dessa mosca. queria que você explicasse, qual é a relação que existe entre esses surtos e as usinas de cana de açúcar. Bom, a mosca dos estábulos é uma mosca hematófaga também, a semelhança do que é a mosca do chifre, só que a grande diferença entre as duas moscas é que a mosca do chifre está sempre no animal e sai do animal só para fazer a ovoposição e volta. A mosca dos estábulos é diferente, ela não mora no hospedeiro, ela mora geralmente nos arbustos ou na cerca ou no mato, ela voa, pica, faz uma alimentação que pode ser até de 20 minutos, uma picada muito demorada e muito dolorida, terminou de se alimentar, ela voa e vai para procurar o seu refúgio. E as moscas elas podem voar, tem relatos que falam que mosca chegou a voar até 250 quilômetros, dependendo evidentemente dos ventos. O que acontece? Quando a mudança na cultura da cana-de-açúcar, quando ela parou de queimar, que a queimada da cana-de-açúcar era muito comum e começou a se fazer a colheita mecanizada, onde restam dentro das lavouras entre 8 e 15 toneladas de matéria verde, ou seja, toda a palhada da cana ela fica, como um processo inclusive de reciclagem de nutrientes de adubação verde. Em cima dessa matéria orgânica se pulveriza por fértil irrigação o vinhoto, que tem altos níveis de amônia. Esse vinhoto ele atrai as moscas, então as moscas são atraídas pelo cheiro do vinhoto, saem das fazendas, vão para os canaviais, botam seus ovos e lá se multiplicam milhões e milhões de moscas que voltam para a fazenda. Então muitas vezes o produtor põe a culpa e esbraveja contra as usinas principalmente, não só a usina, porque também, por exemplo, na palhada do café se vê muito a proliferação também de mosca dos estábulos, o que nós temos que fazer? Nós temos que controlar a mosca na propriedade para que ela não voe para o canavial, se multiplique e volte em número muito maior a cada leva que volta. Portanto, a gente precisa ter controle. É verdade que as lavouras de cana-de-açúcar participam do ciclo biológico, mas não existe mosca se alimentando nos canaviais. Elas vivem e se alimentam nas propriedades rurais, voam para o canavial e lá elas fazem uma oposição. Então o produtor que muitas vezes fala mal do canavial não está fazendo o seu dever de casa, diminuindo as moscas viáveis para que elas não migrem até o canavial. Ou seja, ciclo biológico, a gente quebra matando mosca adulta, matando formas jovens, então a gente tem que buscar o ponto de equilíbrio entre essas duas etapas. Ela é das moscas de maior dor de cabeça da pecuária agora e provavelmente para os próximos anos. Eu me lembro, Otaviano, de conversar, de acompanhar um pouco esse problema e os melhores casos de sucesso no controle é quando você unia ali o produtor e também a usina, os dois fazendo a sua parte. Porque acontece muito o que você falou, o produtor muitas vezes coloca a culpa na usina e é preciso entender esse ciclo biológico como você falou. A gente até preparou uma arte aqui para poder mostrar um pouquinho, para poder ilustrar o que você estava dizendo. Como é que essa mosca se reproduz? Vamos ver aqui numa arte que a gente preparou. Perfeito. Essa tua arte ela mostra bem claramente. Você vê que ali no estágio 1 a mosca sai da propriedade e vai lá para os canaviais, se prolifera. Inclusive, nesse gráfico a gente pode pensar que as moscas saem do canavial e vão, fazem um estágio nos bônus fecais e ela gosta muito mais até de matéria orgânica e decomposição. Não é tanto de esterco, mas ela é mais de silagem estragada, por exemplo, ou ela já pode sair direto do 2 para o 4 e direto colonizar os animais. É uma praga realmente de grande prejuízo. Nós calculamos um prejuízo mais ou menos na ordem de 350 milhões de dólares por ano só em perdas em termos de ganho de peso para os animais. Isso no Brasil. A gente fala a mosca do chifre é até maior, chega até 2.4 bilhões de dólares, é um volume muito maior de perdas, mas as moscas hoje as cifras de perda estão nessas casas de milhões e bilhões de dólares. A gente precisa fazer alguma coisa sempre. E lembrando, eu estou vendo que a gente vai começar ali em abril, mais ou menos, abril, maio, a safra da cana. Quer dizer, aí você vai ter uma quantidade grande de vinho e outra que você estava explicando. Se o produtor consegue controlar dentro da fazenda, ele impede que este inseto migre depois e aí encontre um ambiente muito favorável para se reproduzir e comecem os surtos. O pessoal dizia, os pesquisadores, quando a gente conversava, olha, o surto normalmente começa ali em abril, maio começou um recano, começa um surto. Mas, na verdade, é essa mosca, como você explicou, que está na fazenda, que ela sobrevive ali numa população basal, menor, na fazenda, que depois ela vai encontrar uma condição para se reproduzir. Perfeito. E uma coisa importante, a gente fala de controle da mosca dos estábulos, mas não é um controle fácil de fazer. Primeiro, diferente do que é a mosca do chifre, a mosca do chifre está na região dorsal do animal. Por isso que, por exemplo, o brinco, que foi a pergunta do nosso amigo sobre o brinco, que é usado, impregnado com organofosforado, geralmente, ele tem uma ação melhor porque quando o animal roça a cabeça na região dorsal, ele dispersa o inseticida nessa região. O grande problema quando a gente está trabalhando com o uso desses inseticidas é que a mosca dos estábulos fica localizada nas patas, na barriga, no peito, na região do úbere, das vacas. Isso faz com que muito dificilmente os ativos cheguem nessas áreas. Por isso, as pulverizações precisam ser feitas muito bem feitas e, geralmente, os produtos, como eles são repelentes, às vezes, a mosca se afasta do animal e espera diminuir o efeito do inseticida e aí ela volta. Então, muitas vezes, a gente tem até que pensar hoje, nós temos dentro do Neporex, que é um produto que a Elanco trabalha, tem sido usado, principalmente alguns pesquisadores da Embrapa têm buscado esse tipo de pesquisa, de utilizar o Neporex através da ciromazina e, estrategicamente, para eliminar os pontos de proliferação das moscas a partir da aplicação sobre essas áreas. Isso é uma estratégia possível, evidentemente, eu tenho que descobrir onde tem a proliferação das moscas e utilizar a ciromazina em cima para exatamente prevenir essa multiplicação. não é uma estratégia fácil, mas a gente tem que estar preparado porque alguns ajustes no manejo permitem sucesso no controle. Vou fazer mais uma pergunta aqui, também do Ricardo que está acompanhando a gente, e ele pergunta se o brinco tem efeito contra a mosca dos estábulos. É mais ou menos o que eu estava comentando. Ele até pode ter algum efeito, só que a probabilidade de que o produto que está impregnado nesse brinco, para aqueles que não, acredito que a grande maioria das pessoas conheçam, mas só para, se alguém é mais leigo, nunca ouviu, o brinco é um brinco plástico onde você impregna ele o ativo, seja um organo fosforado, seja um piretroide, e ele fica liberando lentamente no corpo do animal. O grande problema é que no ponto onde eu tenho a mosca dos estábulos, que como eu comentei, são nas regiões inferiores do corpo do animal, pata, barriga, peito, geralmente não chega a concentração necessária para o efeito. O efeito do brinco para a mosca dos estábulos, ele é muito limitado, não porque o ativo não funcione, mas porque eu não consigo chegar em níveis de concentração suficientemente para matar. Eu precisaria fazer, quase que ter um produto aplicado nas patas e na barriga para ter uma efetividade maior. E o brinco, lamentavelmente, não alcança essa estratégia. Perfeito. E a mosca doméstica? A gente sempre associa com uma praga urbana, ninguém dá muita coisa por ela, não. Ela é tão inofensiva quanto parece? Na verdade, se a gente tem que uma mosca para se preocupar, a gente tem que se preocupar com a mosca doméstica. A mosca doméstica, a gente trata ela meio como uma inconveniência, quando, na verdade, já existem hoje trabalhos que mostram que ela pode ser vetora de mais de 100 diferentes agentes causadores de doença. Seja vírus, bactérias, protozoários, ou até mesmo alguns vermes podem ser transmitidos ou levados através do corpo das moscas. Mosca não pôs em lugar limpo. Então, ela pôs no esterco, lá se contamina com uma série de bactérias e vai posar na chupeta de uma criança, na borda do copo de cerveja de uma pessoa ou no bico do peito de uma vaca causando uma mastite. Muitas vezes, a gente atravessa uma infestação alta de moscas, nós temos problemas com mastite, cerato conjuntivite, que são os problemas de infecções populares. Nós temos, inclusive, relatos na literatura, até da transmissão de febre aftosa, em alguns países, já foi isolado o vírus em algumas moscas domésticas. Portanto, ela é uma transmissora, ela é um vetor. Ela carreia a bactéria de um lugar contaminado para um outro ponto. Muitas vezes, um animal sadio, até mesmo, nós pensando no nosso cotidiano, nós podemos adoecer porque algumas bactérias podem chegar nos alimentos e nós ingerirmos essas bactérias ou as suas toxinas e sofrer aí uma toxinfecção. Portanto, a mosca, ela precisa, doméstica, ela precisa ser foco de controle e ela é muito fácil de controlar com os produtos corretos. Está vendo? Eu já vi, nas viagens que a gente faz para fazer as matérias, então, a gente está sempre de olho ali, não só na matéria, mas na fazenda para ver o que o pessoal está fazendo. Eu já vi, muitas vezes, uma espécie de uma campânula, não sei, de vidro, parece uma armadilha, tipo um isca, colocado, o pessoal coloca próximo dos currais ali cheio de mosca, funciona de fato? Essa é uma medida que pode ser pensada, por exemplo, para a mosca doméstica? Se usa bastante as iscas, elas têm uma certa efetividade, só que ela tem alguns problemas bastante sérios. primeiro, ela é uma estratégia de captura da mosca, então, a mosca, ela é atraída para esses sacos plásticos ou compartimentos, ela entra, não consegue sair, ou seja, eu retiro a mosca do ambiente e muitas vezes ela vai botar os ovos lá. Qual é o grande problema desse tipo de armadilha? Primeiro, que ela é muito pouco estética, ela fica realmente muito feia, é um processo nojento, na forma mais simples de comentar, e tem cheiro muito desagradável, ou seja, ela pode ser colocada como uma peça dentro de um programa de controle. Eu não acredito que um programa de controle efetivo possa se basear nas iscas, nas armadilhas. Nós temos, por exemplo, dentro do nosso portfólio, o Agita 10WG, que ele é um inseticida, a base de tiametoxã, que ele tem, na sua composição, açúcar, e tem também ferormônio, que esse sim atrai as moscas pelos seus componentes do veículo, o açúcar e o ferormônio sexual, e um inseticida, que é um neonicotinoide, que é extremamente eficaz e que mata as moscas, quebrando, assim, a oportunidade que ela vá aos locais colocar os seus ovos. Com isso, a gente tem um efeito muito importante, exatamente, na diminuição da população de moscas. sem os efeitos, vamos dizer assim, desagradáveis que as iscas atrasem para o dia a dia do produtor dentro das fazendas. Posso utilizar as duas estratégias juntas? Pode potencializar bastante, porque aí eu vou atrair algumas moscas e matar através dessas armadilhas, mas, fundamentalmente, o Agita pode ser a peça-chave para eliminar grandes contingentes de mosca. A gente tem hoje programas de controle, a Elanco vem trabalhando há muitos anos com programas de controle de pragas e, hoje, sem dúvida nenhuma, o produto referência dentro desse mercado, muito conhecido pelos produtores. Matar a mosca, a gente não precisa aprender a conviver com mosca doméstica, a gente pode, sim, eliminar elas e eu acho que a Elanco tem trabalhado muito fortemente com a sua linha de produtos para atingir esses objetivos. Perfeito. Vai vir uma pergunta aqui, vamos voltar para a mosca do chifre, esse pessoal sempre pergunta bastante sobre ela mesmo. Sobre a mosca do chifre, eles me falaram para evitar a resistência, tem que fazer alternância de produtos. Isso está correto? Qual é a sua recomendação, Leandro Amaral? Bom, na verdade, não existe muito uma receita de bolo, porque, qual é o grande problema hoje, Renato? A gente não consegue achar populações de mosca totalmente sensíveis aos ativos. Já existe algum nível de resistência estabelecido. As moléculas hoje, sejam piretroides sintéticos, geralmente, sejam os órgãos fosforados. Então, na verdade, quando eu faço uma rotação de princípio ativo, o meu grande objetivo é exatamente a mosca estar resistente a um ativo e sensível a outro. A não ser que ela seja multiresistente, mas vamos pensar num caso menos crítico, que ela tenha resistência ao órgão fosforado, mas ela é sensível a um piretroide. Quando eu faço alternância, aquela mosca que estava sobrevivendo a um órgão fosforado vai morrer pela ação do piretroide, mas, dessa forma, eu vou diminuindo a população de moscas que são resistentes. É uma alternativa para ser feita. Não existe processo 100% eficaz. Resistência parasitária, resistência a inseticidas ou antiomíticos, a gente consegue reduzir a velocidade do surgimento da população resistente. Não existe nada que seja efetivo para dizer assim, tal produto vai ser um efeito devastador ao ponto de não gerar resistência. Até hoje, todos os produtos que foram lançados, geralmente, algum indivíduo tem mecanismos de resistência. Por que ele é resistente? Porque ele é diferente da média da sua população. Portanto, se eu absolutizar e usar só um ativo sempre, eu tenho risco, sim, de que essa população que era pequenininha, resistente, começa a se multiplicar, a sensível vai morrendo e quem vai crescendo é aquela que sobrevive. E aí, ao passar de 5, 10, 15 anos, posso estar aí com uma população que já é ineficaz aquele ativo. Tem que fazer rotação, só que rotação com assessoramento. Não é usar de qualquer forma, agora uso um, agora uso outro. Às vezes, as pessoas, por engano, fazem rotação de marca. Nós temos, quando falo em rotação, é de princípio ativo. Ah, eu estou usando o organofosforo, estou usando um cloroperifose da marca A, passo para uma marca B, passo para uma marca C. Na verdade, o cloroperifose é sempre o mesmo. Então, eu preciso variar os ativos e aí, precisa muitas vezes assessoramento veterinário para eu, que isso seja efetivo. Eu ia falar exatamente isso, né? Porque, assim, acho que muitas vezes a pessoa vai, troca de produto, achando que está trocando, fazendo essa rotação que é importante. Eu acho que é importante a gente ressaltar essa assistência técnica, né? Porque não é chegar no balcão ali da revenda e procurar um outro produto, mas sim se preocupar com rotacionar, vamos dizer assim, o princípio ativo, né? Não só isso, como usar bem o que tem. Hoje, infelizmente, a gente vê todos os dias o que acontece no meio rural. Por exemplo, nós temos um nível de escolaridade muitas vezes aquém da necessidade na nossa força de trabalho. Os colaboradores de fazenda nem sempre têm o processo de leitura adequado. Às vezes, as letrinhas são pequenas, já têm algum problema de visão. E pode haver uma variação, por exemplo, quando a gente vê isso muito em carrapaticidas, porque a lógica é a mesma, estamos falando de inseticidas, mas carrapaticidas é a mesma coisa. Existem carrapaticidas que se usa um litro para 500 de água, outros que se usa um litro para 600 de água, ou seja, se eu estou acostumado a utilizar um produto que eu juntava 600 litros de água para um litro de produto e eu mudo para outro que é 500 litros de água, eu estou diluindo mais do que deveria. Se eu não tomar cuidado, ler a bula e orientar adequadamente, eu uso errado um produto. E aí não existe mágica, produto mal usado, o resultado é insatisfatório. Por isso a gente precisa que os assessores, sejam as pessoas de laboratório ou mesmo profissionais privados, ajudem o produtor a usar corretamente. Muitas vezes o produtor ele vai numa revenda, ele compra o produto, é orientado pelo balconista ou pelo próprio veterinário responsável da revenda, mas quando ele chega na fazenda, primeiro, ele já esqueceu metade do que as pessoas falaram para ele e ele explica também de forma insuficiente para aquele peão que às vezes ele explica para o gerente que vai explicar para o peão. Esse telefone sem fio faz com que a gente perca muito a qualidade da informação e aí no final a aplicação é ineficiente. Produto, por melhor que seja, mal aplicado, o efeito não vai ser o desejado. Essa é a regra básica do jogo. está vendo nos nossos próximos dois fascículos do projeto Manejo Eficiente, vou até pegar aqui, o mais recente aqui, de tristeza parasitária. O primeiro foi de aditivos alimentares, tristeza parasitária, teremos agora dois fascículos de moscas. A gente vai abordar além da mosca dos chifres, da mosca dos estábulos e da mosca doméstica, que você abordou há pouco na tua apresentação, também vamos falar da mosca do berne e da mosca varejeira. E aí eu queria te perguntar, no caso da mosca do berne, a gente ouve muitos relatos de produtores de que os ataques são maiores em regiões mais próximas ali à mata fechada, áreas mais úmidas, que ali os animais são mais atacados por bernes, entre aspas, porque a gente sabe que naturalmente é a mosca. Essa percepção dos produtores, ela é verdadeira? É isso mesmo que acontece, Otaviano? A mosca do berne é uma mosca malandra, vamos dizer assim. Ela é uma mosca muito grande, muito forte e não é a mosca do berne que coloca os seus ovos no bovino, por exemplo, nos hospedeiros. Geralmente, ela captura no voo uma mosca menor, coloca nele os seus ovos, ou seja, a mosca do chifre, a mosca do chifre é uma mosca pequena, ela vem no voo, a mosca do berne captura ela e coloca os ovos nessa mosca que é a mosca do chifre. A mosca do chifre, quando pousa no animal, leva esses ovos e ela faz essa disseminação. Então, muitas vezes, as moscas do berne moram nessa região mais arbustiva, e quando os animais, até por calor ou por campos mais sujos, vamos dizer assim, com mais presença de arbustos, o animal se aproximar dessa região, as moscas que estão no seu dorso podem ser capturadas e dessa forma vai haver a disseminação do berne nessa categoria. Portanto, é verdade, sim, existe uma relação grande de mata com a presença do berne, mas é fundamentalmente porque a mosca mora nesses lugares e ela busca outras moscas que se aproximam como vetores para a doença. E outro ponto, eu estou vendo, existem animais que são mais parasitados do que outros em relação ao berne? Na verdade, assim, como eu comentei, a mosca que vai levar o berne para o animal, ela tem as suas características bem clássicas de comportamento. O berne, ele assumirá o comportamento da mosca que for o seu vetor. Então, não é a mosca do berne que coloca. Então, se ela botar numa mosca que gosta, por exemplo, se for uma mosca dos estábulos, a tendência é que o berne aconteça na região de barriga e na região de uber. Se for uma mosca do chifre, o berne vai ser depositado na região do cupim, na região da paleta, na região do pescoço, porque é o local onde a mosca dos chifres se localiza. Portanto, a gente acaba vendo que animais pretos, animais de sangue, vamos dizer assim, mais europeu, porque tem essa característica de ter pelagens mais escuras, tendem a buscar, a ter, apresentar infestações mais elevadas. Existem também os animais de sangue doce, que a gente chama. Se a gente olhar na mosca do chifre, nem todos os animais têm mosca do chifre, alguns têm mais que outros. Existem alguns fatores sanguíneos que são estudados que mostram que as moscas preferem determinados animais. Já que essa mosca vai preferir um determinado animal, esse animal, por consequência, vai ter também mais berne, porque a mosca do chifre elegeu ele e essa mosca levou os ovos da outra mosca, fazendo com que assim eu tenha uma infestação mais seletiva, vamos dizer assim. Animais mais claros, animais mais agitados, muitas vezes podem ter menos berne do que aqueles animais mais passivos que afastam menos a mosca e mais escuros. Portanto, é biologia do parasito mesmo. e dá para prevenir essa infestação de berne, ou não? Só dá para tratar mesmo? Quando está ali, você vai fazer o tratamento? Algumas medidas de controle, por exemplo, se eu controlar outras moscas, como por exemplo, a mosca doméstica, ela pode ser também um transmissor de mosca do berne, porque ela também pode ser capturada pela mosca do berne, eu controlando a mosca do chifre, controlando a mosca do berne, eu naturalmente vou diminuir os vetores aptos a levar esse berne para os meus animais. Eu posso fazer tratamentos preventivos, sim, por exemplo, nós temos o Tigo Von, que é o carro-chefe nesse controle do berne, berne e bicheiras, a gente trata os animais, pode ser feito um tratamento preventivo, porque a gente sabe que durante a estação do berne, que está associada também à estação de maior presença de outras moscas, é o momento mais adequado para nós fazermos o controle. É o mesmo processo que a gente usa para tratar, a gente pode usar como prevenção, e a prevenção nada mais é do que um tratamento precoce, que a gente chama de metaflaxia, que é o tratamento do grupo todo. Eu trato os animais que estão doentes, que estão infestados, mas também trato os que estão ao lado, porque eles vão adoecer, ou vão ser infestados nos próximos dias. Por isso que eu trato o lote todo, e quanto menos berne eu tiver na minha propriedade, aí sim, o berne, ele fica um tempo na pele, depois que ele amadurece, ele cai no chão, ele se projeta do corpo do animal, e ali no chão ele vai fechar o seu ciclo e vai liberar a mosca do berne definitivo, que a gente chama dermatóbia hominis, que é a mosca do berne. Se eu controlar no animal, eu vou diminuir a população viável dentro da minha propriedade. A gente quebra o ciclo, muitas vezes tratando os animais, ou combatendo diretamente a praga, a gente montar programas integrados de controle. Mas, berne, muitas vezes a gente controla através de tratamentos realmente massais nos meus lotes de animal. E o Ticovão entrou dentro desse mercado exatamente com esse objetivo e com sucesso muito grande, já reconhecido por parte dos produtores. Acho que são dois pontos importantes para a gente destacar, né, Otaviano? Além desse controle no animal para você quebrar o ciclo, tem também o controle das moscas, por conta desse hábito que você mencionou da mosca do berne, de capturar outras moscas para que essas outras moscas levem os ovos. Então, ao você controlar essas moscas automaticamente ou indiretamente, você também controla, contribui para uma menor infestação de berne também, né? Exato. A mosca do berne, ela não vai colocar o seu berne, o seu ovo no hospedeiro. Ela precisa outra mosca. Se eu desapareço... Então, assim, a gente estava comentando sobre estratégias de controle de mosca do chifre. Eu controlando a mosca do chifre, eu tenho menos moscas aptas a serem capturadas pela mosca do berne e se transformarem em vetores. Então, a mosca do chifre, além de causar todo o incômodo da picada, ela ainda vai levar o ovo da outra mosca para causar mais um problema no hospedeiro. Se a gente mata essa mosca do chifre, eu não vou ter aí, eu quebro esse elo de ligação entre a mosca do berne e o hospedeiro final, que é o bovino, que é do nosso interesse econômico aí, que nós estamos falando aí, todo o alvo, provavelmente, das pessoas que estão aqui nos assistindo. Perfeito. Então, para a gente fechar a nossa live, tem bastante assunto, mas a gente tem um tempo limitado, vamos falar um pouquinho da mosca varejeira, que é responsável pelas bicheiras ou, como se diz, miíases. Essa mosca coloca os seus ovos em feridas, como ferida do umbigo, por exemplo, ou ferida da castração. Dá para colocar a prevenção da bicheira no calendário sanitário da fazenda, Taviano? Perfeitamente. Como você comentou, esses são dois de várias lesões de pele. O umbigo não é uma lesão, mas é uma porta de entrada, um momento depois que cada bezerro nasce, eu tenho aí uma porta de entrada para essa mosca encontrar. O grande problema que existe é que os principais produtos hoje são, por exemplo, os organofosforados para uso hoje no controle de bicheiras e de bernas, eles não devem ser usados em animais jovens. Não é adequado eu utilizar, por exemplo, um produto, um organofosforado num animal recém-nascido, porque ele apresenta uma certa toxicidade para animais jovens. hoje já é renovado o uso, por exemplo, de doramectina no nascimento, nós temos aí o Trucid, que tem trabalhos mostrando excelentes resultados no controle de mosca causadora de bicheiras, seja em bicheiras de castração ou mesmo fazendo um ml ao nascimento em cada bezerro que nasce, eu já tenho a velocidade da biodisponibilidade que a molécula apresenta na corrente sanguínea, porque a partir de 12 horas depois de nascido, eu já posso ter uma bicheira no umbigo de um animal quando a mosca vai lá naquela lesão do umbigo e coloca os seus óculos. Essa é a grande vantagem do Trucid, que ele já age muito rapidamente. Nas questões de bicheiras ou potenciais em feridas de castração, seja de uma, ou mesmo uma lesão causada, se a gente melhorar o processo todo operacional na propriedade, a gente, por exemplo, não deixando feridas abertas, evitando lesões, animais que brigam, muitas vezes se machucam, algumas lesões que acontecem, por exemplo, até mesmo controle do carrapato, carrapato, muitas vezes ele causa sangramentos e a mosca bota os seus ovos lá e faz uma bicheira a partir do carrapato. Toda vez que eu monto um programa de controle, e esse é um trabalho que o Elanco vem trabalhando muito bem, porque, por exemplo, ele tem o Akatak para controle do carrapato, nós temos o Trucid para o controle da bicheira, nós temos o Tiguvon no controle da bicheira e do Bern, exatamente esse programa de controle é o que a gente busca hoje oferecer para os produtores como uma caixa de ferramentas que permitam remover esses parasitos e, acima de tudo, ter resultados muito efetivos em termos de produtividade. Por que o animal perde a sua produção? Porque ele tem vários parasitos que reduzem o seu potencial produtivo. Desempenho cai, o animal não produz. eu tiro o parasito, mantenho um desempenho elevado, tenho aí a rentabilidade que o produtor busca. Essas são as estratégias para serem feitas. A gente previne tudo que é possível e dizer que a gente vai erradicar essas pragas é um pouco de pretensão, mas a gente tem que trabalhar com níveis controlados e que não tenham impacto econômico na produtividade. E, para isso, a gente trabalha duro todo dia para que exatamente moscas, carrapatos, vermes, não sejam a dor de cabeça dos produtores. Taviro, quando eu fui preparar aqui essa nossa conversa, nessa live, fui estudar um pouco para poder trocar contigo e aproveitar o teu conhecimento, eu me deparei com um dado que eu achei muito interessante, eu queria saber a tua opinião sobre isso. os norte-americanos conseguiram erradicar a bixira no país em 82. Eu fui lendo a respeito e soltaram machos estéreis para se acasalar com as fêmeas. Então, com isso, você conseguia, não produzia, mas essas moscas eles conseguiram erradicar. Eu queria saber a tua opinião disso, se você acha que no Brasil isso seria possível de ser feito ou você acha que é algo muito difícil? Na verdade, possível é. É uma tecnologia que tem um certo, tem um custo muito elevado, são alguns milhões de dólares que a gente precisa investir para ter uma efetividade e alguns países que controlaram também, nós vemos isso na Guatemala, no Canadá também, foi feito o processo. Para quem não conhece o sistema de radiação, você pega machos das moscas, principalmente da mosca da bixeira e você expõe ele a raio-x. O raio-x causa mutações e a mosca ela é monogâmica, ela acasala uma vez só. Então, eu solto esses machos, ele encontra as fêmeas, eles acasalam, ele é infértil e a fêmea não acasalará com outro macho, mesmo que seja fértil. Dessa forma, ela não tem, vamos dizer assim, a gente cria um ambiente que fica improdutivo de ovos. Só que a quantidade de moscas que eu preciso soltar são milhões de moscas. Então, eu preciso, existem estudos que mostram que eu preciso de duas mil a três mil moscas estéreis para cada quilômetro quadrado. Portanto, veja o tamanho desse Brasil, isso precisa de uma política de governo muito forte, é uma operação de guerra para fazer isso. E nós temos muitas fronteiras com outros países. Não adianta, por exemplo, a gente fazer um programa aqui no Brasil se a Bolívia, se o Paraguai, se a Argentina, se o Uruguai não fizerem da mesma forma, até mesmo pensando assim, a Guiana, pensando no Brasil mais norte. Então, nós precisamos trabalhar um programa latino-americano de controle, e a gente sabe que nem todos os países têm os mesmos recursos para isso, porque a mosca ela voa e ela não conhece, a fronteira ela é uma fronteira para os homens, para os humanos, não para os animais eles ignoram. Portanto, se eu controlar a mosca no Mato Grosso e não fizer nada do outro lado da fronteira, Paraguai, na Bolívia, a mosca vai vir de lá. E aí a gente gasta milhões e milhões de dólares aqui e se o nosso vizinho não fizer, fica mais difícil. Os Estados Unidos têm essa grande vantagem. Tem o Canadá ao norte, o México ao sul e o resto é o oceano. Então, dá para fechar a fronteira. Nós temos muita fronteira seca e precisa de que vários países se articulem. Funciona, é um projeto que está em andamento, tem vários estudos sendo feitos, mas não é para um projeto muito imediato. Dá para ver a complexidade. Se você tem que, naturalmente, junto às fronteiras, eu li até os Estados Unidos, eles fazem ali esse controle junto com o México, que acho que o problema é maior em função de clima, mais propício, mas para nós nós temos várias fronteiras. A TREX é um programa da América Latina toda. O Uruguai fez um trabalho muito... O Uruguai, por ser um país pequeno e tem só o Brasil e a Argentina como fronteiras e o resto é o oceano, eles fizeram um trabalho que deu muito certo. Então, foi feito um piloto com resultados muito bons no Uruguai. Só que, outra coisa que precisa ser feita é de longo prazo. Não é assim, ah, não adianta fazer seis meses e achar que resolveu, porque sempre vai soar. As moscas vão estar no ambiente. E qual é a grande vantagem da irradiação de machos? Porque se você trabalhar com outro tipo de protocolo, que é um protocolo de uso de inseticidas, não existem inseticidas seletivos. Então, se você pulverizar uma floresta, por exemplo, você mata a mosca-alvo e uma série de outros insetos e indivíduos da fauna que interessam, que são importantes, como abelhas, visores, e assim por diante. O uso da irradiação, você está botando um indivíduo da própria espécie que você quer eliminar. Funciona muito bem, mas não é assim, é mais fácil no papel do que no mundo real. Então, a gente precisa desenvolver mais o operacional disso. Perfeito. Otaviano, a gente está chegando ao final dessa terceira e última edição do projeto Manejo Eficiente, parceria entre a DBO e a Ilanco. Eu quero agradecer muito a você, mais uma vez, muito prazeroso e uma aula hoje sobre moscas. Muito obrigado pela tua participação, obrigado pelas tuas explicações, muita coisa interessante para a gente, acho que quem nos acompanhou aí, pode ver e pode aprender bastante sobre controle de todas essas pragas. Obrigado, Renato, é um prazer sempre conversar com você e ter o contato com todo mundo que está ali conectado com a DBO. E uma das coisas importantes, é importante ressaltar que o conhecimento do Brasil de moscas é muito grande. nós temos trabalhos da Embrapa, nós tivemos muitos trabalhos muito bem feitos pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ou seja, existe muitos pesquisadores que desenvolvem muita informação de qualidade local. Mosca é muito estudado no mundo, portanto, não adianta, não precisamos achar que mosca não tem o que fazer, mosca tem o que fazer, sim, existem controles, precisam ser articulados, portanto, é o papel da Elanco buscar suportar os produtores, não só os nossos clientes, mas inclusive colegas veterinários, para exatamente levar essas informações e quanto mais pessoas entenderem sobre biologia de mosca, sobre estratégias de controle, mais rápido e mais efetivo vão ser os programas. É possível, sim, produzir com um mínimo de mosca que não tenha impacto econômico. Não adianta, a gente vai em algumas propriedades que você tem que falar com a mão na boca, porque senão você engole uma mosca. as pessoas, você pergunta, por que tem tanta mosca? A mosca é assim, a mosca existe, ela existe, mas a gente consegue controlar e nós temos ferramentas muito eficientes para isso. Perfeito. Obrigado, Taviano, obrigado você que nos acompanhou, lembrando que todo esse conteúdo fica disponível na página do projeto www.portaldbo.com.br barra Elanco. Obrigado pela sua presença, obrigado pela audiência e até a próxima. E até a próxima.